Cinco filmes de animais na Netflix que você precisa assistir. O seu doguinho vai amar assistir junto com você. Filme 1. Resgate do coração. Kate resolve fazer uma viagem sozinha para a África após o seu casamento acabar. Lá, ela vai encontrar um novo objetivo de vida e quem sabe um novo amor. Um filme que vai te surpreender. Filme 2. Uma mente canina. O gênio vai descobrir um jeito de ouvir os pensamentos do seu cachorro. Já pensou? Eu ia viver apanhando. Filme 3. Mowgli. Entre dois mundos. Nem preciso dizer nada porque Mowgli é um menino lobo. Aí você já imagina como é o filme, né? Mowgli vive com os animais na selva. Filme 4. Benji. Vai salvar seu dia. Filme 5. A menina e o leão. Chorei largado. Esse você pode pegar o seu lencinho porque você vai chorar. Emocionante, lindo, com uma mensagem única.